Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você A partir de agora o que vai curtir? Faredão, dois dias, segura Autão e ventania, praia e carioca Somos, pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca Cola a serequinha, cola a serequinha no meu pau Jerequinha, jerequinha, jerequinha moreninha Jerequinha, jerequinha moreninha Tá lisinha, tá lisinha, tá lisalizalizinha Passa língua, passa língua, passa, passa, passa língua Venha na minha teca, venha na minha teca Que eu vou te passar em cheira Venha na minha teca Vem com a língua na minha teca Que eu vou te passar um cheiro Vamos de rata, pôs-se, bora pica Faz sua puta, sua badia Vamos de rata, pôs-se, bora pica Faz sua puta, sua badia E que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos poesia, autão e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca Cola, cola, serequinha Cola, serequinha do meu pau Cola, serequinha, cola, serequinha Do meu pau Cola, serequinha, cola, serequinha Do meu pau Cola, serequinha, cola, serequinha Do meu pau Jerequinha, moreninha Jerequinha, moreninha Tá lisinha, tá lisinha Tá lisinha, lisinha, lisinha Passa a língua, passa a língua Passa, passa, passa a língua Vem com a língua na minha teca Vem com a língua na minha teca Vem com a língua na minha tcheca Vem com a língua na minha tcheca Vem com a língua na minha tcheca Que eu vou te passar um cheiro Tama gelicata, pussi, bora pica Faz sua puta, sua badia Tama gelicata, pussi, bora pica Faz sua puta, sua badia Tama gelicata, pussi, bora pica 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 Tchau, tchau!